Boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui ó, aqui para o lado direito via costeira. Você desce aqui na via costeira, vai até a praia dos artistas. A gente vai seguir em frente aqui, vamos pegar a Avenida Engenheiro Roberto Freire, ou vamos pegar a BR-101, não sei o que é que vamos fazer, mas estamos indo para Nova Parnamirim. Na Avenida Engenheiro Roberto Freire. O ônibus já está pegando ali a via dele. Via específica para ônibus. Em Campina Grande eu vi que era para ônibus e táxi, táxi com passageiro. A via lá era exclusiva para ônibus e táxi com passageiro. Mais um radarzinho, passamos por um radar de 60, aqui é um radar de 50. Mas tem gente ali atravessando. Faixa de pedestre já passou. Vamos lá, vamos seguindo por aqui. Avenida Engenheiro Roberto Freire, o pessoal caminhando aqui no Calçadão. Nesse Calçadão o pessoal também caminha aqui, nesse Calçadão. Nesse horário nem tanto, mas de tardezinha sempre tem muita gente aí caminhando. E na parte da manhã também. Aqui do lado esquerdo não é mais a UNP. Era uma UNP aqui, não é mais uma Universidade Potiguar. Esse Seaway Mall aqui do lado esquerdo. Do lado direito essa mata faz parte do exército brasileiro. O antigo supermercado extra aqui não começou nenhuma obra. O Açaí comprou, ele só fez a obra lá na Engenheiro Roberto Freire. Lá na Maria Lacerda Montenegro, Engenheiro Roberto Freire. A gente está aqui no supermercado favorito. Aqui do lado esquerdo. A gente pega esse sinal aberto. Deixa eu olhar lá aqui um pouquinho. Aí a inserida é o limite dele da velocidade. Deixa eu tirar a voz dessa ruia aqui. 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 A altitude aqui é 37 metros. A gente chegou a estar a 575 metros de altitude. Lá na cidade de Areia. Na Paraíba. Vai ter um videozinho de areia aqui. Da cidade de Areia. Em breve. Vai entrar às 11 da manhã. Vídeo aqui na cidade de Areia. É um TR4 aí, ó. Todo modificado aí pra... 4x4. Pra pegar aquele... Aquela areia. Aquela coisa ruim mesmo. Não é pra passear, não. Pra brincar. Para em Palese. Lube da Farma. Fechado. CCAB Sul. Vamos subir aqui o viaduto. Vamos pegar a BR-101. E a gente entra lá. Pro novo a Parnaverina. A gente já fez recentemente aqui a verida Ayrton Senna. Mas a BR-101 à noite eu acho que faz tempo. Supermercado Nordestão aqui do lado direito. Supermercado Nordestão. Então vamos fazer o quê? Vamos subir aqui esse viaduto. Vamos fazer a curva. Vamos pegar a BR-101. Vamos até lá a entrada do conjunto Cidade Satélite. E do Cidade Satélite a gente faz aquele retorno pra Nova Parnamirim chegando ali na Avenida Maria Lacerda Montenegro. Esse vai ser o nosso trajeto. Tem um monte de loja agora aqui no Nordestão que eles fizeram aqui do lado. Vamos ver se eu pego a faixa aqui do meio. Isso. Esse condomínio aqui em frente é o Punta Arenas. Um abraço pro Fábio, Fábio Carpenter, que mora lá em Punta Arenas. Lá na Patagônia Chilena. Vamos pegar aqui a BR-101. Vamos pegar aqui a BR-101. Até que tá com o movimento. Também é um horário, acho que 7h16. Esse horário que tá deixando esse movimento ainda. Por isso que tem esse movimento. Muita gente sai de 6h, 6h e pouco do trabalho. Outras pessoas saem antes, 5h30, 15h para as 5h. Mas tem gente que realmente só sai de 6h. Às vezes até um pouquinho mais tarde das 6h. BR-101. Vamos ter um radarzinho aqui de 60. Vamos passar a 40. Deu 33 lá. Aqui marca como Avenida Senador São Gato Filho, mas é BR-101. E também diz que é BR-101 e 304. Olha, tacadão, uma vermelho aí. Tacado, uma vermelho. Samis Clube. Tem BR-101 aqui à frente. Tem BR-101 aqui à frente. Vamos lá. Estamos indo, estamos indo às 60. Atacadão. Porto, tipo, dos 400 anos. Aí o atacadão e logo na frente o açaí. E mais um açaí na Avenida Maria Lacerda Montenegro, antigo extra. Bem pertinho um do outro. Vamos ver se eu pego a via aqui da direita. Vamos ver se esse carro passa, que é para eu, para que eu possa entrar aqui para o Cidade Satélite. Para fazer aquele retorno para Nova Parnamirim. Loja da Havan. Nas terças-feiras tem encontro aqui de carro antigo. Eu vi uma vez. Vou ver se eu venho de novo outra vez. Nesse encontro de carros antigos. Mitsubishi Motors e a Toyolex aqui na frente. Cidade Satélite aqui do lado direito. Conjunto Cidade Satélite. Que já foi, ou ainda é, o maior conjunto da América Latina residencial. Chegou a ser, não sei se... O pessoal aí do pedal, pedalada. Acabamos de entrar na Maria Dolores Costa. Na rua Maria Dolores Costa. Aqui ao lado da Leroy Merlin. Leroy Merlin. Já estamos aqui em Nova Parnamirim. Então eu já vou agradecendo a você que deixou o like. Muito obrigado. Ah, não deixou ainda? Então dá tempo. Vai lá e deixa o like para a gente. Tenho certeza que o vídeo ficou legal, imagem boa. Deixa o like para a gente. Se inscreva aí no canal, inscreva aí que a gente está querendo chegar nos 5.500 inscritos. A gente já tem mais ou menos 5.179. Vamos dizer que já tem a 5.180. Daqui a pouco a gente chega aí. Valeu. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Tchau.